Olá pessoal, eu vou mostrar hoje como é que se cria um convox Então vamos fazer assim, eu tenho minha agenda curso aqui, eu tenho minha agenda aqui Eu tenho uma query já criada aqui, que eu fiz via gráfico, mas eu vou fazer agora uma query manual Expandir aqui Aqui eu vou botar SQL código E vou botar ver agenda manual E aqui eu vou botar um SELECT SELECT AGENDA ID NOMES FROM AGENDA Simples Fecho, eu testo a SQL Funcionou Agora com essa SQL aqui a gente pode fazer uma tabela, qualquer coisa Então vamos pegar e fazer um convox Puxa para cá Aqui já vai aparecer a agenda manual E está perguntando qual item para mostrar, eu quero mostrar o nome Qual item vai ser classificado, vou classificar o nome E vai retornar o que? Vai retornar o ID Está aqui Está aqui Simples Aqui Então Então se eu quiser pegar o retorno disso aqui agora, eu posso fazer o seguinte Eu venho com o botão direito Código Código E posso fazer um info E começar a me dizer o que que vai me retornar Como Eu tenho um historic value Certo Código 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 igual é isso aí pessoal, até mais é isso aí